Este é o canal do Vovô Moleque e hoje nós vamos falar sobre DuckTales. No tempo do Vovô! Ah, no meu tempo não existia o DuckTales não, mas o Pato Donald pessoal já existia quando o vovô era criancinha. Ele foi criado em 1934. Eu adoro o Pato Donald! E separamos uma seleção dos 10 personagens mais legais de DuckTales! E eu duvido que alguém aqui vai adivinhar todos os 10! Eu que quero ver! Número 10 E vamos começar com o personagem dos DuckTales que é um escoteiro e é o maior fã e melhor amigo do Capitão Boing! Esse tá facinho, né? É o Asnésio! Ele é o amiguinho do Huguinho, Zezinho e Luizinho e companheiro deles nos escoteiros mirins de Patópolis! Muito bem! Número 11 Em nono lugar a neta da Patilda! É uma criança adorável que gosta de fazer festas de chá e brincar com as suas bonecas! Já sabem? Isso mesmo! É a Patrícia, pessoal! Ela é esperta, boazinha, educada e ama todos os animais! Que belezinha! Número 8 E chegou a vez da personagem que é a governanta na mansão do Tio Patinhas e adora cantar! Já posso falar, né? É a Madame Patilda! Ela foi contratada para cuidar dos sobrinhos, indo morar na mansão McPato junto com a sua netinha, Patrícia! Número 7 Em sétimo lugar o mordomo do Tio Patinhas que trabalha na mansão há muitos anos! Que molezenha é o Leopoldo! Às vezes parece que ele não gosta muito das crianças, mas no fundo, bem no fundo, até que ele é um sujeito legal, né, pessoal? Número 8 E agora chegou a vez de uma cantora que foi a primeira paixão do Tio Patinhas! Essa está difícil, hein, pessoal? É a Dora Cintilante! É claro que a maior paixão da vida do Tio Patinhas é o dinheiro que ele tanto ama! Mas que bobinho! Número 9 Em quinto lugar, um dos personagens de DuckTales que eu mais adoro! Ele tem um robozinho amigo dele que se chama Lampadinha! Nossa, facinho demais! É o Professor Pardal! Ele é inventor e costuma construir invenções que ajudem o Tio Patinhas nas suas caças ao tesouro! Que demais! Número 4 Chegou a vez do pato mais famoso dos desenhos! E ele já apareceu aqui no tempo do vovô! Eu que já sei quem é! É o pato Donald! Ele é o sobrinho do Tio Patinhas e um dos personagens mais atrapalhados de DuckTales! Que maluquinho! E agora uma paradinha pra fazer o... Intervalo do vovô! Meus amigos, eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal do vovô Moleque crescer ainda mais! Deixem o seu joinha no vídeo e quem ainda não é inscrito no canal, por favor, dá uma clicadinha na inscrição! Eu vou ficar muito feliz! E não se esqueça de ativar o sininho pra ser avisado sempre que o vovô postar um vídeo novo! E além de encontrar o vovô aqui no Youtube, vocês podem me enviar um e-mail no vovômoleque arroba gmail.com E também encontrar o vovô nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter! Pronto! Vamos voltar pra nossa programação! Em terceiro lugar, um jovem piloto de aviões que trabalha pro Tio Patinhas e está sempre nas aventuras de DuckTales! Ah! Tá muito molezenha! É o Capitão Boeing, pessoal! Além de ser um piloto atrapalhadão, ele também é o chefe dos escoteiros mirins! Muito bem, Capitão Boeing! Número 2 Em segundo lugar, os três patinhos mais adorados dos desenhos de DuckTales! Quem aqui já sabe? É o Huguinho, Zezinho e Luizinho! Eles são ótimos escoteiros mirins e sempre usam o manual dos escoteiros pra vencer nas aventuras! Ah! Puxa vida! Eu que queria ser um escoteiro de verdade! Número 1 Em primeirão só podia ser ele! O pato mais rico do mundo que é caçador de tesouros! Muito facinho! É o Tio Patinhas, pessoal! Ele está sempre procurando uma maneira de aumentar a sua fortuna, que já é gigante! Ah! Eu adorei conhecer todos os personagens de DuckTales, os caçadores de aventuras! E chegou a hora de ver como é que ficou! Mural de amigos do Vovó! E eu quero muito agradecer a todas as crianças que mandou fotinho pro e-mail do Vovó! O meu coração explode de felicidade! E o mural de hoje, pessoal, está muito especial! Porque eu recebi uma notícia maravilhosa! O meu amigão, o meu parceiro, o meu sócio do coração, o Daniel, criou um canal no YouTube, pessoal! É o The Punk! É letra D, espaço, punk, pessoal! É um canal muito bonitinho que ele está começando! Já teve um dia que ele foi no teatro ver um musical do Raul Seixas! Tem um outro vídeo ele contando historinha de Star Wars, pessoal! Está uma fofurinha! Podem procurar que vocês vão curtir bastante! E eu desejo muito sucesso pro seu canal, Daniel, meu amigão do peito! E se vocês também querem aparecer no mural do Vovó, peçam pro papai e pra mamãe mandarem um e-mail pra mim, tá bom? O meu e-mail está aparecendo aí embaixo na tela em amarelinho! Pessoal, e agora as crianças não podem deixar mais comentários no canal do Vovó, mas não tem problema! Vocês podem mandar e-mail pro Vovó, achar o Vovó no Instagram, no Facebook, no Twitter! O Vovó tá em todos os lugares, pessoal! É só eu pedir ajuda pro papai e pra mamãe! E eu vou mandar um salve aqui pro Gabri Vitor, pessoal! Ele me achou no Instagram e pediu um salve, tá dado! E o Tubinho Place, que é meu amigão do coração, deixou uma mensagem pro Vovó dizendo que agora vai ter uma nova geração de Pokémons! Vai vir depois do Pokémon Sol e Lua, e o nome dessa geração é Shield Sword! Nossa, eu não conheço mais nada de Pokémon, tô precisando me atualizar! Um abraço enorme pra vocês, meus amigões! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovó Moleque!